6 horas e 19 minutos, estamos de volta aqui com o Bom Dia São Paulo desta terça-feira, falar um pouquinho de carnaval agora. Hoje é dia de contar um pouco da história de um bairro que a gente sempre retrata e sempre traz aqui no Bom Dia, só que a gente mostra as ruas de comércio, as ruas cheias, os trens muitas vezes lotados, mas lá também é lugar de carnaval. Vamos falar com a Sabina Simonato que ela vai contar um pouco da história da Colorado do Brás, ou o bairro da Colorado do Brás. Bom dia, Sabina. Oi, Rodrigo, bom dia, bom dia para todo mundo. Essa história de que o Brás é super movimentado, daqui a pouco vem aqui essa galera toda aqui acompanhando pela calçada. Ela é mais antiga do que a gente imagina, que é um bairro que fervilha, não é? Isso desde o século XVIII, Largo da Concórdia, que é esse aqui que vocês estão vendo, ele já é movimentado. E não se chamava Largo da Concórdia, não, era Largo do Brás, até 1850. Olha quanta gente esperando para atravessar e ainda são 6h20 da manhã. E se hoje a gente acha difícil andar por essa região, muito congestionamento, olha, você imagina antigamente passar aqui pelo Brás, que as ruas importantes e viadutos não existiam? Era difícil, viu? E olha, as ruas do gasômetro e a Rangel Pestana, sabia que elas eram bloqueadas para a passagem dos trens? Tinha uma porteira, a gente tem até uma foto bacana, que dá para mostrar bem essa porteira. Hum, essa porteira era polêmica, porque a população daqui não gostava, ficava braba, porque o trânsito ficava super pesado quando essa porteira se fechava. Tanto que quando eles abriram o viaduto, né? Quando ele foi inaugurado na década de 60, aí virou uma festa só. Você acredita que teve até marchinha de carnaval para comemorar o fim da porteira? A marchinha era mais ou menos assim. Adeus, adeus, porteira do Brás, já vai embora, já vai tarde demais. Eu não sei o ritmo disso, mas é mais ou menos assim. E olha, deixa eu falar para vocês que desde 1975, a Colorado do Brás, também aqui no Brás, ela existe, então foi fundada. E aí, se é uma região que tem escola de samba, a gente encontra com a Fernanda, que está animadíssima, trabalha aqui. Trabalho já há quatro anos. E samba, né, Fernanda? Com certeza. Está chegando o carnaval. Cadê o sambinha, Fernanda? Olha aí. Me diz uma coisa, o que significa o Brás para você? A metade da minha vida, né? Porque, afinal de contas, é a metade do dia em casa e a metade do dia aqui, né? Pode ser franca. Está certo, falou tudo. E carnaval está chegando, hein, Fernanda? Está animada? Estou muito animada, lógico, né? Afinal de contas, também faz parte da cultura brasileira, né? Falou tudo. Muito obrigada, viu? Tenha um bom dia, um bom trabalho. Amém. Tchau, tchau. É isso aí, Rodrigo. Valeu, Sabina. Obrigado. E olha, a Colorado do Brás, esse ano, ela vai falar de uma lenda portuguesa, do sumiço do rei Dom Sebastião, lá no século XVI. Vamos ver como é que o carnavalesco pretende contar essa história na avenida. Portugal, para mim, é uma inspiração para contar uma grande história de um rei que morreu muito jovem. Então, Portugal está sendo o cenário, né, para me mostrar essa linda história na avenida. Eu acho que o que fez a Colorado no ano passado ficar, permanecer, o grupo especial, foi a nossa abertura. E esse ano, eu preparei algo surpreendente também. Tenho trouxer a dança de Portugal junto com a dança do Maranhão. Então, eu faço uma união dessa dança. Esse é o grupo folclórico da Casa de Portugal de São Paulo. Aqui na Casa de Portugal, o grupo mantém as suas origens, né, as origens portuguesas. Na verdade, a história de Dom Sebastião, a gente tem fatos, né, só que eu peguei a parte mais lúdica também. Eu trouxe essa questão das lendas por trás da morte desse rei. Ele, com 24 anos, ele partiu para a guerra, ele era muito religioso, né, ele nasceu no dia do santo São Sebastião. Então, por isso o nome dele, né, em homenagem ao santo padroeiro. Segundo o setor, eu já conto essa questão dele da questão de conquistar o mundo, de levar a religião através, né, das suas missões. Então, eu falo de Marrocos, da grande guerra, né, onde ele começou essa questão de querer dominar o mundo. Temos um bolinho de bacalhau, se você quiser experimentar, fica à vontade. E eu vou te oferecer agora um bacalhau, né, um bacalhau que é o tradicional da culinária portuguesa, pode ser? Aceita um pedaço? Nós temos uns doces chamados doces conventuais. Era feito dentro do convento, porque os doces conventuais, eles eram muito à base de gema de ovos. Porque as freiras usavam as claras para engomar a roupa dos padres. Então, com certeza, Dom Sebastião comeu esse doce? Provavelmente, com certeza. O terceiro setor, eu já começo a contar a questão da fé do rei. Então, eu falo do cristianismo, dos jesuítas, né. O quarto setor, eu já falo dessas questões da lenda, do sumiço do rei. O meu último setor é isso, são as lendas de Dom Sebastião voltado para o Brasil. Pode acreditar! Pode acreditar! Eu não vou me tornar um sonhador. Eu acho que a Colorado, ela tem que brigar realmente pelo título, pela garra da escola. É uma escola que ela é família, a gente abraça realmente e a gente luta. E eu acho que a vitória tem que vir desses guerreiros, assim. Já passou convite, né. Vamos desfilar todo mundo na Colorado. Vou levar Portugal para lá. Tá aí, a Colorado do Brás é a segunda escola a desfilar no sábado, dia 22 de fevereiro, prometendo aí chuva de bolinho de bacalhau e muitos pastéis de Belém também. E aí E aí E aí